Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Dinossauro Animal! Uau! Que da hora pessoal! Olha quantos animais na lama! Hoje a brincadeira vai ser bem legal! Hoje nós vamos arremessar animais na poça de água e eles estão doidinhos pra brincar! E aqui tem animais de tudo quanto tipo, hein? Aqui tem animais da fazenda e tem animais selvagens também! E aqui tem búfalo, tem avestruz, tem gato, tem macaco dourado... E aqui está o nosso arremessador de animais! Temos também aqui a nossa água pra lavar os animais, pois eles vão se sujar bastante! E olha só isso pessoal! Os animais estão até brigando pra ver quem é que vai primeiro! Mas já que eles estão brigando, então eles serão os últimos, né? Pois aqui não é pra brigar, é pra brincar! Olha, tem até as vaquinhas gêmeas! Prontinho! Então vamos lá, vamos começar a brincadeira! Vamos iniciar com o gatinho! Então vamos colocar ele no arremessador! Então vamos lá, eu vou puxar o arremessador! Opa! Peraí só um pouquinho pessoal, eu acho que é melhor chegar essa plataforma mais pra frente! Prontinho, agora sim, podemos começar! E lá vai o gatinho, hein? Nossa! Ele não caiu na poça de água, mas tá bom que pelo menos ele caiu na lama, né? E agora é a vez do avestruz! Então vamos lá, eu vou puxar o arremessador! Vamos ver como vai se sair o avestruz! Uau! Que da hora esse salto, hein pessoal? Esse avestruz é danadinho! Então vamos para o próximo! E o próximo é o búfalo! E lá vai ele! Uau! Ele passou bem longe da poça de água pessoal! Agora é a vez do Antílope Oryx! Vamos ver como ele vai se sair! Puxa vida! Que salto foi esse, hein Oryx? Então não vamos perder tempo! Vamos para o próximo! Agora é a vez do Ornitorrinco! Esse R do início é difícil de falar, hein pessoal? Esse Ornitorrinco gosta de água, então ele vai se sair bem! Minha nossa! Pra que eu fui falar isso, hein? Ele caiu de rabo na lama! Então vamos para o próximo, pessoal! E o próximo vai ser um animal que gosta de dar gargalhadas! A hiena! E lá vai ela, hein! Minha nossa, pessoal! Corre tadinha da hiena! Eu acho que ela quebrou o pescoço, hein? Desculpa, pessoal! É que eu achei engraçado o jeito que ela caiu! Mas vamos lá! Agora é a vez do galo! Mostra aquele salto que você sabe, hein galinho! Uau! Que salto da hora, pessoal! Vocês viram que ele ainda deu uma raspadinha no Ornitorrinco! Mas foi um salto bem legal! Agora é a vez do servo! Nossa, eu acho que ele bateu de cabeça com o Orix! Ele está até meio tonto, pessoal! Mas agora é a vez dessa grandona aqui! A capivara! E ela gosta bastante de água! Vamos ver como ela vai se sair nesse salto! Uau! Minha nossa, pessoal! Esse foi o melhor salto de todos até agora! Você está de parabéns, hein capivara! Que salto lindo! Mas agora é a vez de um outro bichinho que também gosta de água! O pinguim! Vai lá, pinguim! Mostra aquele salto com classe! Minha nossa, eu acho que ele quebrou a costela! Poxa vida, hein pinguim! Você não se deu muito bem nesse salto, hein! Mas agora é a vez do Gnu! Ah, o Gnu acertou! Foi um salto bem legal, pessoal! Ai, bati com a minha mão na quina da plataforma! Agora é a vez do macaco dourado! Olha, ele vai sentadinho! Cheio de estilo! Vamos ver o salto dele! Nossa, que salto lindo, pessoal! Tirou onda, hein macaco dourado! Olha a carinha dele! E agora é a vez desse grandão aqui! O gorila! Ele está bem concentrado, pessoal! Eu acho que ele vai dar um salto bem legal! Uau! Que salto lindo foi esse, pessoal! Ele está de parabéns! E olha a cara dele como ficou, pessoal! Mas vamos lá! Agora é a vez da raposinha! Essa bichinha é bem espertinha! E lá vai ela! Uau! Ela saltou muito bem! Puxa vida, pessoal! Eu nem tinha percebido que o Orx estava aqui se sufocando na lama! Deixa eu tirar ele logo! Vou tirar o ornitorrinco também! Prontinho! E parabéns para a raposa! Mas agora é a vez do leopardo! E ele está se preparando! E lá vai ele! Nossa, pessoal! Nossa, pessoal! Que salto bacana! Olha como ele caiu! Foi muito bom esse salto, hein, leopardo! E agora é a vez da anta! E agora é a vez da anta! Será que ela vai se sair bem? É o que vamos ver! E lá vai ela! Nossa! Que classe, hein, anta! Foi muito bom esse salto, hein? E olha! Ela só ficou com o focinho de fora! E agora é a vez do último animal! O perigosíssimo crocodilo! Nossa, pessoal! A bicharada está com medo! Esse crocodilo não era para estar aqui! Mas agora é tarde demais! É, pessoal! Ele não fez um bom salto, hein? E ele está bem bravo! Minha nossa! Ele começou a atacar os animais, pessoal! Corre, bicharada! Corre que o bicho está bravo, hein? Vamos lá! Vamos sair rapidinho! Nossa! O burrinho escorregou! Escorregou de novo! E o crocodilo atacou ele! Ufa! Foi por pouco, hein? Que bicho bravão, hein? Então é isso, pessoal! Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no nosso próximo vídeo! Tchau, tchau, pessoal! Tchau!